O mundo vai caminhando para o fim, mas alguém não quer enxergar Os homens têm se conformado com tudo que no mundo há Fome, peste e violência, guerra, prostituição Tudo se tornou comum, pra onde vai nossa nação? Precisa-se de alguém que fale na hora certa O mundo está em crise, precisa-se de profeta Precisa-se de alguém que fale na hora certa O Espírito de Deus conclama, precisa-se de profeta Falta calor humano, isso gera crise social A corrupção virou moda, gerando a crise moral Por causa da fé misturada, temos a crise espiritual Também a crise financeira, o mundo vai muito mal Precisa-se de alguém que fale na hora certa O mundo está em crise, precisa-se de profeta Precisa-se de alguém que fale na hora certa O Espírito de Deus conclama, precisa-se de profeta Precisa-se de cantores Precisa-se de cantores, que cantando edifiquem vidas Precisa-se de pregadores, com mensagens que curem feridas Funcionários que em seu trabalho, nunca deixem de ser uma luz Empresários, empresários que usem o que Deus lhe deu Pra adorar o nome de Jesus Precisa-se de alguém que fale na hora certa O mundo está em crise, precisa-se de profeta Precisa-se de alguém que fale na hora certa O Espírito de Deus conclama, precisa-se de profeta O Senhor faz de mim alguém que fale na hora certa Usado por Teu Espírito Senhor, quero ser profeta O Senhor faz de mim alguém que fale na hora certa Usado por Teu Espírito O Senhor faz de mim alguém que fale na hora certa O Senhor faz de mim alguém que fale na hora certa Precisa-se de profeta Mas do tipo verdadeiro O Senhor faz de mim alguém que fale na hora certa E aí